Vlad Borges Epidemia Pacificadores Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber Por quanto esperei e hoje eu não sei Passar o dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você no pensamento o tempo todo, todo o tempo amo Não olha pra mim, nada sou sem ti Só porque amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque amo você Sem você não sei viver Quantos momentos vivemos, crescemos, nos esquecemos Nós homens também sofremos, vivemos pontos extremos Nos querem grana, aplaudo Qual a impressão que eu te causo? Te causo muito, sei lá Te faço perder o ar Só quando você não está E onde estiver vou buscar Às vezes sei que vacilo Se é extinto, eu sei lá Só que meu mundo se acaba Desaba vendo chorar Mas linda, tente entender Que a minha vida é você Pode até não parecer Mas eu te explico o porquê Quantos problemas me cercam De repente os nervos despertam Sei que não estou certo Quando eu penso que tá tudo acabado Vejo você do meu lado O que eu posso dizer Como posso te agradecer Se nos momentos difíceis Não me deixa enfraquecer Eu tenho muitos amigos Inimigos, loucos, bandidos Cê sabe o jeito que eu vivo Mesmo assim tá comigo Por isso eu conto contigo Pra sempre conte comigo Olha pra mim Nada só sem ti Só porque amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque amo você Sem você não sei viver Meu mundo não tem vida Sem te ter Meu coração não aprendeu A ficar longe de você Várias noites eu sonhei Com um belo osso A me guiar Tenho certeza que agora Achei a dona desse olhar Quem me faz viver Só tenho a agradecer Valeu por existir E por me preencher Daria tudo mais que tudo Pra não te ver partir Tem você sempre a meu lado Acordar e te ver sorrir Não quero te perder Nem mesmo no meu sonho Vida longa ao nosso amor É isso que proponho Não quero contos de fada O nosso amor é real Por isso te escolhi Espero que pense igual Por quanto tempo Parei no tempo por você E nesse tempo Só eu pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe Longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor Não vai ter fim Entenda o quanto Eu te amo Você no pensamento O tempo todo Todo o tempo Amo Olha pra mim Nada sou sem ti Só porque amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque amo você Sem você não sei viver Yeah Ah , Ah Yeah Oh 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 Ah Vlad Borges Epidemia Pacificadores Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber O quanto esperei e hoje eu não sei Passar o dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você no pensamento o tempo todo, todo o tempo Amo Olha pra mim, nada sou sem ti Só porque amo você Faço tudo por você Olha pra mim, vivo por ti Só porque amo você Sem você não sei viver Quantos momentos vivemos, crescemos, nos esquecemos Nós homens também sofremos, vivemos pontos